Olá galera, vou fazer um vídeo muito legal Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, tá? No meu dia Vou colocar cílios hoje, tá? Extensão de cílios Mas agora, está cedo ainda Vou na loja agora, tá? Estamos indo, estou aqui no carro O Gui está aqui Meu pai que está levando a gente porque o carro de Gui está No conserto Gente, cheguei aqui na loja Minha roupa é essa daqui, ó A loja está fechada ainda porque Falta 5 minutos ainda Para os funcionários chegarem Não está na hora ainda Gente, já estou indo colocar os cílios É aqui perto da loja, estou indo andando mesmo Uns 3 minutinhos andando Ai, já estou vendo já o salão, gente Gente, como é que vai ficar, hein? Eu já coloquei uma vez Mas foi cílios tufinho Agora vai ser, acho que fio a fio Sei lá, vai ser... Ah, não sei não, gente Eu sei que vai ser uma qualidade melhor, tá? Do que da outra vez Coloquei em outro lugar E assim, uma semana caiu tudo Eu também nem fiz manutenção nem nada Mas agora não Quero assim, tudo direitinho, tá? Vou fazer manutenção todo mês Acho que nem é todo mês, gente Acho que é em 20, 20 dias Mas vou fazer tudo certinho Logo que se eu gostar, né? Se eu não gostar, não vou fazer, né? Mas tomara que eu goste Cheguei já no salão Olha aqui, ó Aquele ali da Amanda Tá vindo o carro Vou atravessar aqui a rua Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, ficou pronto os cílios Ó, ficou assim Eu amei Ó Não ficou muito grande Ficou do jeito que eu queria mesmo, tá? Vou deixar o Instagram da Amanda aí Na descrição do vídeo, tá, gente? Vão lá seguir o Instagram dela E daqui do centro de Macaé Ó Ficou me achando agora, gente O cílios ficou maravilhoso E vão lá no meu Instagram, tá? Ver o challenge que eu fiz Ficou top também Vou lá postar agora Gente, eu amei de verdade Sério Não ficou aquela coisa exagerada Porque, mas na verdade Sempre que a pessoa coloca a primeira vez Não quer muito grande, né? Mas depois ela disse que vai acostumando E nas próximas vezes que é maior Eu falei, não, não vou acostumar não Eu gostei desse tamanho aqui já Tá perfeito Tá exatamente o tamanho que eu queria Eu tava até com medo de eu Achar grande, mas não Bom, amei Ficou ótimo Ótimo, 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 gente E eu não queria aqui no finalzinho Aquele fio grande Que eu acho que é gatinho que fala Porque também, é É porque meu olho é pequeno Pra quem tem o olho maior Fica até bonito Mas nem não Aqui no final ficou os cílios pequenos E no meio que ficou os cílios grandes Entendeu? E aí? Bonito? Bonito Não é do grande não, né? Do jeito que eu queria Eu queria, eu falei com ela Que era pequeno Assim que é melhor Você é muito Mas você dá muito grande Gente, tô aqui no segundo dia já, tá? Ontem aquele vídeo ficou muito pequeno Então eu resolvi gravar mais um pouquinho hoje, né? Então hoje eu vou passar assim A primeira maquiagem Maquiagem não, né? Uma coisinha básica A coisa que eu passo assim Todo dia, entendeu? Que é meus produtos no rosto E também o corretivo Eu vou ver como é que é Se vai ser mais difícil, né? Com os cílios Ou se vai ser a mesma coisa Ó Ó Parece que não é tão difícil não, ó Ao invés de eu passar direto Que nem eu passava Agora eu tenho que, né? Vim aqui por cima assim, ó Senão eu vou acabar arrancando os cílios todos, né? Se eu esfregar a mão aqui Gente, eu vou no shopping Acho que eu vou gravar um vídeo pra vocês no shopping Porque aí se eu gravar vai ser o próximo vídeo, tá? Vai, Civi! Segui Segui Não, deixa eu gravar assim Assim é cachorro quente Cachorro quente é assim Muito mais Que lente Gente, eu acredito que meu piercing Inflamou Que saco, gente Já tinha cicatrizado já Tudo certinho Demorou pra caramba Pra cicatrizar, tá? Quando eu coloquei o piercing Nossa, demorou pra caramba Tive que fazer um exame esses dias atrás aí Que era uma chapa daqui Né? Porque eu tenho um problema respiratório Eu queria ver, né? Se eu tô com um desvio no nariz Queria fazer alguma cirurgia, né? Pra poder consertar E aí, lá na hora A moça pediu pra eu tirar o piercing, né? E tá certo, né? Ela já era pra eu ter ido sem o piercing Sendo que eu nem lembrava disso, né? Tive que tirar na hora No meu desespero Doeu pra caramba E depois na hora de colocar também, né? Porque depois que eu acabei de fazer o exame Eu fui colocar, né? Ó, doeu pra caramba também E então, ó Depois inflamou, tá? Foi esses dias E tá inflamado agora, né? E eu tô passando ainda Aquela pomada, né? A mesma pomada que eu passei Quando eu furei Que aquela pomada ajudou bastante É, agora eu tô passando, né? Pra ver se melhora Tá vendo que tá vermelho? Corretivo Passo só aqui embaixo Passo a esponjinha úmida Depois, só com a esponjinha suja Passo na parte ali de cima Não ficou corretivo nenhum Com cílios Ó Não ficou nada E agora Gente, tô com uma moda aí Agora E eu tô com uma moda De passar, assim, bastante blush Aqui, ó Eu sei que não é o certo, né? O certo é passar, acho que é aqui E o contorno passar aqui Nem tô passando contorno mais É parede passar contorno Né? Depois, quando eu quiser, eu volto Mas por enquanto Tô querendo passar o blush bem rosa, hein? Ó, bem rosa E aqui Que parece que eu peguei sol, entendeu? Porque eu não gosto de pegar sol no rosto Sempre quando eu pego sol Eu tomo o rosto Passo produtor solar Porque eu não gosto De passar pra pegar sol no rosto Aí eu passo assim, ó Pra parecer só que eu peguei sol No nariz também, ó Eita Não gosto tanto Gosto mais aqui nessa região E deixo assim, bem marcado Porque parece que eu peguei sol demais Entendeu? Parece que eu peguei muito sol Eu gosto de passar aqui também, ó No meio aqui, assim Como que eu não disse? Isso, iluminador Eu gosto de passar o iluminador Com água Tá molhado Tá molhado Eu boto Eu molho o pincel Passo no iluminador É igual de passar assim Do que ele seco Ó, a boca fica até maior, né? Dá oi aqui, amor Dá oi, amor Oi, pessoal Oi, galera Tudo bem? Ó, o cílio você gostou, amor? Oi, galera Você gostou dos cílios? Gosto Ficou bonito? Posso fazer de qualquer jeito Gente, ficou assim, ó A maquiagem, né? Até que foi fácil Até que foi fácil Passar maquiagem É a mesma coisa de sem os cílios Só que, né? Tem que ter aquela malícia ali Na hora de colocar Os produtos aqui perto do olho Pra não acabar arrancando os cílios, né? Mas, ó O cílio, como eu falei, né? Não é tão grande Mas é exatamente como eu queria, tá, gente? Parece que tem um cílio natural, entendeu? Nem parece que eu tô com cílios É... Portiço, né? Nem é portiço, é Nem parece que eu tô com extensão, né? Parece que é meu cílio Isso que é enorme mesmo, ó Não parece que é natural? Geralmente as pessoas colocam muito Naquela coisa assim Muito cheiona Muito pretona Isso aqui, então Exatamente assim que eu queria Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei E escreve no canal Um beijão Tchau, tchau Tchau